E aí galera do Portal Vermelho, a gente está agora no momento mais importante da história do Brasil para defender a nossa democracia. Todo mundo viu que a sociedade está polarizada sobre o impeachment da presidente Dilma e a defesa do mandato constitucional da presidenta. Mas o que a gente viu na votação foi um show de horrores, ninguém pode concordar com isso. Mesmo aquelas pessoas que não gostam da presidente Dilma, não concordam com seu governo, precisam defender a democracia porque a grande vitoriosa nessa história está saindo a corrupção. Os deputados corruptos estão impeachment uma presidente que não cometeu crime de responsabilidade e um baixo nível, extremamente claro, transparente para todo mundo. Então, acho que a gente precisa se unir, os dois lados precisam se unir contra a corrupção, na mudança da política, mais na defesa da democracia, porque só na democracia a gente avança. Os próximos dias serão ainda mais lutas, ainda mais rua, então o povo na rua vai defender a democracia. É rua contra o golpe.